Não é preciso falar quase nada. As imagens dizem muito do que é o cemitério de Ibitinga. Uma visão do inferno dentro da nossa cidade. O que era para ser o lugar de respeito, memória e descanso dos nossos, virou o antro da bandidagem que encontra no cemitério o lugar ideal para arrumar dinheiro e se manter no vício. Não por acaso, o cemitério faz divisa com os três bairros mais violentos de Ibitinga. Vila Simões, Maria Luíza e Taquarau. Locais conhecidos pelo tráfico intenso de drogas. Tão grave quanto aos saques e depredação dos túmulos é a falta de espaço. Nos dias de hoje, quando existe grande preocupação pela acessibilidade das pessoas, o acesso a grande parte dos túmulos fica cada dia mais difícil. Isso devido às carneiras que vêm sendo abertas no meio das ruas do cemitério, que não tem mais espaço. Não bastasse, o velório municipal está horrível, com banheiros imundos e parilhos sujas. Algo tem que ser feito. Independente da culpa não ser da atual administração, pois o problema já vem de anos atrás, é esta administração que vai ter que resolver esta questão. E resolver rápido. Dar segurança ao local e construir ou adquirir um novo cemitério. E este problema não pode esperar a Prefeitura resolver o problema que é a falta de dinheiro nos cofres públicos. Além do mais, problemas foram feitos para serem resolvidos. É o que a população espera. Prefeitura. 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 Prefeitura.